Foi num cabaré da lá que eu conheci você Fumando cigarro, entornando champanhe no seu soarei Dançamos um samba, trocamos um tampo por uma palestra Só saímos de lá meia hora depois de ser a orteira Em frente à porta um bom carro nos esperava Mas você se despediu e foi pra casa até No outro dia, lá nos arcos eu andava Com a procura da cama do cabaré Eu não sei bem se chorei no momento em que vi A carta que eu recebi não me lembro de quem Você nela me dizia que quem é da boemia Usia a bunda da diplomacia, mas não gosta de ninguém Foi num cabaré da lá que eu conheci você Fumando cigarro, entornando champanhe no seu soarei Dançamos um samba, trocamos um tampo por uma palestra Só saímos de lá meia hora depois de ser a orqueira Em frente à porta um bom carro nos esperava Mas você se despediu e foi pra casa até No outro dia, lá nos arcos eu andava A procura da cama do cabaré Eu não sei bem se chorei no momento em que vi A carta que eu recebi não me lembro de quem Você nela me dizia que quem é da boemia Usia a bunda da diplomacia, mas não gosta de ninguém Eu não sei bem se chorei no momento em que vi